Você jogou fora a minha... Opa, gurizão! Trocar o pneuzinho aí, truta? Trocar o pneuzinho? Pode ficar tranquilo, cara. Chegou o cara. Não é desgrava, você engoliu um esquilo aí foi? Ô, Tatu, bora, dá licença aqui que eu tô atendendo o cara aqui. Que é o que eu detente aí, cara? Não consenta o seu véio. Eu não queria falar não, mas sua calça tá caindo aí, tá? Você vai perder ela aí, pisar e cair e acabar de regaçar essa cara sua. Algum problema, meu truta? Ah, tem não. E o shape? Cadê o shape? Tá treinando? Você tem musculatura, meu truta? Você não tem seu frangolino? Eu tenho. Eu tenho. Tu vai ver aqui que eu te mostro minha musculatura pra você ver. Ah, vai falar o êxodo. Olha que boneco feio, turma. Pelo amor de Deus, acho que eu nunca fiz um boneco tão feio na minha vida. Ô, seu fraco, pega a minha musculatura, então. Trocar comigo pra você ver. Vai trabalhar, vai pescar uns peixes, cara. Vem trocar comigo pra você ver, então. Vem trocar. O seu eu só lego você no silêncio, beleza? E eu sei que você tá me olhando também, é o torto. Tia, eu só bati a mão aqui, eu já te amo. Ah, vai cagar no mato. Vai dar uma carona aí, ô abestado? Você tá querendo a carona ou você quer me roubar? Não, me dá uma carona porque esse cara tá me irritando. E esse carro de golfe é lento pra caramba e eu não jogo golfe, cara. Eu não jogo golfe, eu vou ser sincero. Não, você tem cara de quem joga. Não jogo, cara. Eu não jogo golfe, cara. Eu não gosto de golfe, cara. Golfe é um horrível, cara. Você pega taquinho, dá taquinho na bola, vai cagar no mato, cara. Bora, Alice, chega aí. Aí. Não é pra me chutar não, não é pra me chutar não. Relaxa, cara. Aí, ó. Trouxa. Trouxa. O cara é chato, cara. O cara é chato, cara. O cara é muito chato, cara. Aquele cara. Mas e aí, fala aí. Você vai querer o quê? Uma faca, um taco? Uai, tá afim então? Rapaz, eu não tô afim não, mas eu consigo disponibilizar aí pra tudo. Ah, cara. Se você arrumar um contato pra jogar uma arma branca no meu peito, pode mandar, meu tu. Tá bem, cara? Vou arrumar agora, pera aí. Tem mesmo, cara? Você tem o barato pra me dar uma arma branca? Tenho, pô. Cara, se você me arrumar uma faca e ferrujar. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Você não sabe dirigir, não, imbecil. Lerdo, lerdo. Tá logo, cara. Bora, Alice. Não, agrade aí que botarei agora, pô. Não tinha, não. Bora pegar aqui agora. Calma aí. Você já tem a faca aí no ponte, já? Se você tiver essa faca, cara, você vai ajeitar meu lado, viu? Vem cá, ó. Cara, pera, mentira que você me deu esse barato, truta? Vixe, turma. O cara me deu um canivete e um taco de sinuca. Esse cara é bonzinho. Esse cara é bonzinho. Rapaz do céu, olha esse pedaço de pau, cara. Que felicidade ver um pau, cara. Nossa senhora. Toma. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem alguém pra poder acertar com isso daqui. Ah, não sei isso. Deixa eu ver se mover, peraí. Nossa, mano, não sei. Ah, tá. E aí, malandro? Me dá um motivo pra não te dar uma apurretada. Gostou a coisa da piada que eu fiz? Não conhece o nome, meu amor, senão. Gostou a coisa da piada que eu fiz? O meu é Medusa. Ah, tá. Ele tá te irritando, hein, Medusa? Eu vou... E conhece nós. Na praça. Ô, cara, deixa eu te falar um negócio. Meu Deus, mano. Dá licença, carinha. Eu cheguei agora, a Medusa já riu de mim. Você tá aí falando, cruzé? É, exatamente. Ô, Medusa, fala aí, Medusa. Você prefere um cara engraçado ou um cara tonto igual esse cara aí? Ah, eu prefiro a mulher. Ah, você prefere a mulher? Vai, tá. Mas aí, eu vou meter o pé, né? Peraí, Aguiar, você vai comprar ele, cara. Mas qual carro que é o, Britney? Que carro antigo tem três. É da da concessionária? É só bem isso aqui. Não é da concessionária. Que fique avisado aí que tem um... Peraí, doutora. Peraí, doutora. Peraí, que é isso? Se vier atrás, eu te arrebeto, viu? Cadê o cara pra eu... Cadê o cara pra ele me dar carona? Eu vou ser banido já, velho. Parece um louco, velho. O cara chega e chucha a faca, sem motivo, alcoolito, que sai correndo. Meu Deus, velho. Que boneco... Ixi, tão vindo atrás de mim. Ô, pô, vindo atrás de mim, pô. É o cara que me deu carona. Ô! Ô, maluco! Ô, maluco! A gente tá carona aí, cara. Cara do céu, destruiu o trouxa lá, cara. X, deram o saborzinho, cara. Cara, isso é muito louco, hein, velho. Rapaz, é a polícia. Eu cheguei pra bater uma prosa, né? Aí eu fui conversar com a mulher. O cara começou a indiciar eu de um jeito que eu não gostei. Entendeu? Aí eu acertei. Eu acertei o órgão vital dele. Eu acho que ele não volta. Ixi. Para aí, para aí, para aí. Ué. Ah, nenói, não. Oxi, já pensei que era. Eu já ia matar o período também, cara. Eu já ia também. Então você tapa o crime. Hoje eu tô na maldade. Tô vendo. Aí, para aí, para aí, para aí. Vamos ali, vamos ali comprar um carro. Trava tua moto aí, cara. Que o que você é mais dentro da cidade é ladrão, viu? A cidade tem muito ladrão, cara. Eu tô me divertindo demais gravando esse vídeo aqui. Olha o parceiro de academia aí, cara. Tá me ouvindo. Tô. Tá me ouvindo? Ih, o cara é um lunático, ô Xereba. O cara é um lunático aí, cara. Olha aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pode ser doido, cara. Esquenta o tipa no dedo que ele começa a ouvir. É um tapa bem dado no pé do dedo. Sabe por que é um pouquinho mais forte que eu? Eu acho que é o tal. Fica ligeiro, viu? Vamos embora, ô Xereba. Vem cá. Fala aí, guerreiro. Bom. Posso te fazer uma pergunta? Cara, eu tô com uma... Ih, o que é isso? Fala aí, meu irmão. Tá me ouvindo, tá me ouvindo. É isso, cara. O que é isso, cara? Por que tá me pegando? Tá na resenha aqui dos brothers. Na resenha dos brothers, é. Qual que é o motivo, cara? A resenha que você fez lá na mecânica. Como é que fica? Ah, o cara me desrespeitou, ué? Eu te desrespeitou. Vamos bater um papo ali só, Beli, que eu vou te contar o que ele fez comigo. Eu quero que ele apresente a prova de vídeo. O que ele me falou antes de eu meter a faca nele. Eu quero que ele apresente agora. Posso te contar o que que rolou, cara? Fala aí, vai. Quero ver. Me convence. Eu tava lá na mecânica. Vai escutando. Aí o cara falou assim. Olha esse randola de bosta. Já veio fazer graça. E eu tava lá na mecânica, cara. Que eu tava com o meu brother na moto dele. Não sei se você viu uma moto estacionada ali do lado da mecânica ali. Aí eu falei. Cara, você se coloca no seu lugar. Que você não tá falando com qualquer U, não. E talvez eu possa te destruir. Eu falei desse jeito. Aí ele falou assim. Destrói nada. Você não destrói nem a tua própria fome. Imbécil. Aí eu falei. O que, cara? Que você me falou, cara? Ele falou imbecil. Aí, cara. Não deu outra, cara. Eu tive que destruir ele. Eu tinha um artefato. Olha, eu vou te falar. Eu tinha um artefato destrutivo, sim. Mas ele é pra usar, cara. Quando precisa. E eu comprei, tá? Isso aqui eu comprei na loja da cidade. Isso daqui, ó. Então eu não ia gastar dinheiro na cidade, cara. Pra poder ser banido. O cara me desrespeitou antes. Eu quero que puxa ele aqui. E ele fala o que é que ele me falou, cara. Eu quero que ele me fale o que é que ele falou pra mim. Nada vi. Tá, mas o que você começou a gritar no meu ouvido? Ah, porque eu tô começando a me estressar com o cara lá. Porque ele faz essa palhaçada e dá sopa pra mim ainda. Complicado, né, mano? Mas isso aí te dá de jeito e eu matava ele dentro da mecânica? É isso que você tem na cabeça? Não. Mas a regra diz que uma ação só pode ser aplicada no Iara Safe se ela começar antes. Eu tava na porta da mecânica. Ele entrou lá porque ele viu que eu tava com um peso de palco. Então a ação começou lá fora. Ó, tu me saindo bem. Pode me olhar aí de cima e eu tô fazendo a parada bonitinha. Mano, faz o seguinte. Eu vou aplicar uma advertência aqui, demorou. Não pode matar Iara Safe, mano. Mas vai aplicar uma nele também, cara? A ação não me iniciou antes da Iara Safe que eu tava vendo tudo. Eu tava embaixo, velho. Não. Tá bom, cara. Pode dar advertência, cara. Depois eu limpo e não faço nada de errado, né? Beleza, vai lá. Valeu. Quase que eu fui bonito já, velho. Pô, quem tem arma branca nessa cidade tem que gastar dinheiro na vida real. Então eu joguei logo a abertura. Tipo assim, não, se eu tenho dinheiro no jogo, se eu tenho arma no jogo, é porque eu gastei dinheiro fora. Então eu não quero ser banido. Quase que o ADN só peca eu, mas aí batou na cidade. Batou na cidade. Oh! Oh, mas o que é de baixa renda. Beleza? Beleza não, pô. Tu tá com o cabelo igual o meu, mas tu tá com a cara de cachorro maltratado. Ah, tira o capacete aí, que eu vou ver essa tua cara de pão de queijo aí. Tá honrando a cultura menina ou não? Me joga um murrinho aqui na cara. Toma. Aí. Ah, tô entendendo. Vamos aqui dentro aqui, chega aqui. Ei, irmão, eu vou limpar o cantinho um minuto. É que eu tô tentando arrumar um probleminha aqui na minha audição aqui em Nárnia, tá entendendo? Ah, entendi. Mas você não tá me ouvindo, cara? Eu tô sim, é que eu queria botar, se é que tu me entende, uma caixinha de som aqui na minha orelha. Ô, Bitoqueiro, o barato, cara, eu já vou jogar a história na tua clavícula. Você vai tirar esse cabelo em cinco minutos. Mas aí, que você fez uma bênis agora? Oi, irmãozão, que deu uma... Eu já conversei com o ADM já, eu já conversei com o ADM já. Qual foi? Qual foi, né? Não, esse aqui, esse aqui, ó, que tá aqui comigo aqui, ó. Já falei com o ADM, já levei a divertência. Já levei a divertência. Aqui, ó, de gravata roxa, isso aqui, ó. Olha aí, irmãozão, olha o cachorro. Olha o cara descado do brô. Olha aí, cara, jogou pra dois ADM diferentes. Tem camisa aqui, ó. O cara ficou bravo, velho. Cara, acabei de falar com o ADM, hein. É, cria, já sabe, né? Eu acabei de falar com o ADM, hein. Você fez, ó... É, né, fazer RGP... Que RGP, você me desrespeitou? Você me desrespeitou, Xara? Você me desrespeitou, Xara? Ô, DM, eu já falei com o ADM, ele me deu a divertência. Você pode olhar aí, mas esse cara começou a me provocar. Eu tava conversando com a Medusa, você foi lá, falou que o ADM me desrespeitou. Ela me matou. Vamos conversar de homem pra homem aqui. Por que você me xingou? Xinguei você de nada, velho. Não tô vendo nada pra você. Você falou, você chamou de imbecil. Eu chamei você do quê? Imbecil. Nossa, pai, você tá com a ouvida do meu filho, então. Então foi alguém do lado. Tá com a garganta unha e tá com a ouvida também. Então foi alguém do lado, porque chamaram de imbecil, por isso que eu te esfaquei, cara. Ah, tá. Então por causa disso, vai matar. Não, cara, vamos conversar. Pera aí, cara. Você me perdão, cara. Eu já teve a minha divertência, eu já aprendi com o meu erro. E coelhão, de novo, mano. Se encontrou, é a vida, né? Não sei quem que é você, pai. Ih, aí, cara. Aquele amigo lá. Aquele amigo lá. Demorou o Vigo Esparto tá então? Não, tá tranquilo. É, mano. É aquele amigo lá daquele cara lá. Vai, dá. Demorou. Dá mais um. Ele tá me provocando aí, cara. Você viu? Ele chamou de randola, cara. Ele me chamou de randola, cara. Ele me provoca, cara. Ele me provoca, cara. Para de me irritar, cara. Você entra na cidade só pra causar, né, mano? Para de me irritar, cara. Ele falou, você viu a dada. O cara provoca depois de novo. Tinha um ADM disfarçado ali, turma. ADM disfarçado de cidadão. Mas eu já notei isso daí. Eu vou falar mesmo. Isso daí é cara que gasta dinheiro na cidade. Aí ele fica na cola do subaco do ADM. E fica em cima. Porque o cara provocou agora. O cara provocou. A primeira eu tava errado. A segunda ele provocou. Mas tá certo. Tá bom. Já tá resolvido. Já tem duas sacadoras ali. Dá pra ter zoado mais, né, velho? Com esse boneco engraçado aí. Os caras ficam enchendo o saco. Cagando o mato também. Isso daí é chato. Fala, tubarana. E aí? E esse abacatão aí é teu? É abacatão, mô. Teu, hein? Esse carro que é isso. Você tá caindo de maduro aí. Com o carro mesmo, hein? Você gosta do verde. Caiu quase perto da parte. Olha só. Olha só a analogia que eu criei aqui, doutora Deolane Bezerra. O carro é verde ou você caiu de maduro? Maduro é verde. Você gosta do verdinho. Então você gosta, ó, de fumar o balão também. E a carona vai cair, tá? Bora dar uma volta nesse carro aí? Não sei, tô com um pouco medo. Não, vamos lá. Vai, destrava aí. Vamos lá. Teu carro é nervoso mesmo, é? É, eu não é tunado não, né? Olha aí, eu vou sentar o asso nesse carro aqui, viu? Isso. Acho que eu atender uma ligação aqui. Fala aí, voz alta, que eu quero ouvir. Oi. Fala aí, voz alta, que eu quero ouvir. Tá, já já vou aí. Ó? Tchau. Eita. Tá de namorado, né? Não, é minha amiga que tá lá no cassino, que abriu recentemente aí na cidade. Cassino? Um cassino. Onde é o cassino? Deixa eu marcar aqui. Toma! Mano, tem que olhar aí, hein? Onde que anda? Quê? Vai estar batendo no seu emprego. Oi, mulher. Aqui é só o emprego ou bola suja? Agora a gente morre, viu? Por quê? Isso aqui vai querer me matar? É, ali é uma família perigosa na cidade. Pera aí, vamos conversar aí, cara. Ixi! Pera aí, vamos conversar, vamos conversar. Mostra, não me mata, hein? Toma! Aí, você acha que eu não sou louco, mostra? Meu Deus, vamos fumir. Some daqui, a polícia vai vir até demais. Eu sou louco, isso. É bola suja mesmo, bola suja, cara. Antes, uma bola suja e vivo? No que você se tinha ofendido por você falar a verdade? Querer vir atrás de um caboclo maluco na situação, viu, imbecil? Fica caído aí, ô nóia, tonto. Vão lá no cassino, meu Deus. Você é muito bom de bala. Eu falei pra você que eu tô louco. Corre, corre, corre. Porque é outro? Tem cara atrás de nós. Ai, meu Deus do céu. Ele tá tentando me atrair, né? Ele tá buzinando. Será? Ah, ele tá na maldade. Ele tá na maldade. Tira não, tira não. Ah, não vou atirar não, cara. Só dá uma tomadinha. É a minha segurança, né? Eu não confio na sua resposta de falar uma coisa, meu Deus do céu. Eu amo a vida, pode falar, sim. Nunca confie em ninguém. Você confia nos outros? Ah, eu te dei um voto de confiança. Deixei você dirigir meu carro, né? A parada é o seguinte, desce do carro. Desce do carro. Tô brincando, tô brincando. Entra aí. Eu, hein, também surtado. Eu tô testando. Eu tenho amor à vida. Você tem amor à sua vida? Eu tenho. Então você gosta de mim, então? Eu não. Ah, eu sou a sua vida, né? Eu tenho amor à vida, né? Então você tem amor à minha. Eu sou a sua vida. Caramba, tem um cassino mesmo, rapaz. É. Você não confiou? Você pode confiar em mim. Toma! Vamos aliviar. Meu Deus! Vamos aliviar o cassino mesmo. Você tem que fazer isso? Dê diamante. Cassino e resort. Ah, cassino e resort. Me te dê. Qual que é o andar? Bom, ano 3, eu acho. Nossa, nas alturas? Eu tô adorando isso daqui. Olha que lugarzinho ajeitado, turma. Esse é meu novo amigo. Aqui pra ver seu cassino. Olha, ele tem uma beleza meio exótica. E aí? Meu Deus. E aí? Meu Deus, o quê, parceiro? Preconceito. Toma! Já caiu na piscina aí, ó. Ah, meu Deus. Tem briga aqui. Ah, o cara tá falando palhaçada. Ó, eu te falei, Deolane. Eu não gosto que fica mexendo comigo. Eu não gosto que fica mexendo comigo. Vai embora, meu. Você tá muito estressado, amigo. Vamos embora, meu. Tá aqui. Vamos embora, meu. Tá aqui. Ai, eu tô louco, mano. Você tem traumas, né? Quando falam dessa aparência. O cara tá me mexendo e eu tô com ele dentro da banheira. A sorte dele é que essa água não tá enfermestente. Eu já percebi que você não tem papo, né? O que é isso? O que é isso? Ih, eu desmaiei de fome, eu acho. O que é isso? O que é que você ama um médico? Oi, ADM. O que é isso? Tá bem aí? Já morreu, gente, bosta? Levou um sopro da morte, da divindade. Bicho. Nossa, ele gospe virtualmente, gente. Olha, o cara gosta de dar... Ah, não. O cara gosta de dar internet. É randola esquisito, né? Randola. Seu coração tá tão solto. Meu Deus, sua comunidade de RPG é bizarro. Me explica, esse torno, o que é isso? Por que eu caí? Tá uma merda, randola esquisito. Nossa, randola esquisito. Randola. Você tá só, acho que ele tá negócio. Ele tá deitado. Ele tá reflotado, porque ele acabou de perder o... Ô, ADM, olha aqui, cara. Eu caí do nada, cara. Que é isso? Não vai bagote nesses esquisitos, né? É aqui, cara. Eu caí duro aqui, mas eu tô vivo, cara. Eu não tô entendendo. Vai, tá. Deixa eu ver. Olha, eu tô vivo, ó. Eu caí duro no chão. Moço. Ah. Vou ver depois. Eu fui banido, né? Qual que é a chave? Por que eu fui banido, velho? Por que eu fui banido? Ô, gente, por favor, gente. Né? Vamos ter um contato direto aqui, pessoal da comunidade do RP. Quando eu fizer merda, beleza. Eu tava até brincando com a moça. Acho que a moça tava divertindo pra caramba. Chato. Eu te empurrei na piscina no jogo virtual. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu não entendo isso, não, gente. Eu não entendo isso, não. Ah, e aproveitar até esse leque aqui, nem ia falar disso, né? Mas aproveitar que não é fã do limão a limonada. Turma, tô querendo lançar uma cidade nova de RP ano que vem. Só que essa cidade, eu tô com umas ideias muito doidas. Né? Eu não deveria nem falar demais isso, porque às vezes tem gente que pega muita ideia. Mas eu tô querendo colocar corpo de bombeiro. Tô querendo colocar clube de luta pra sair no pau, academia pro cara treinar. Vai ter um monte de coisa da hora. Tô com umas ideias legais pra também evitar esse tipo de coisa aí, né? Nada a ver, porque que eu fui banido, velho? Porque que eu fui banido? Mas é isso daí. Pelo menos o humor foi legal. Mas eu ia meter bala naquele cara ali agora mesmo. Não entendi o banimento não, mas beleza. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Ah, e segue eu no Insta, hein? Arroba Paulinho, ô louco. Vamos bater um milhão lá que eu vou postar um mood lá na situação. Vou nada, mas segue lá. Tem que fazer meu marketing, né? Até a próxima, turma. Lives todos os dias, na verdade, não. Segunda a sexta, às 8 horas, na animo.tv barra moda. Tamo junto, aquele abraço que eu trai e é nóis. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho